dúvida cruel preto rosa preto com verde ou cinza com roxo então galera eu a gente acabou de montar essas bikes aqui eu vou falar o que vem cada uma delas e o preço delas então é isso aí fica com a gente para mais um vídeo no canal galera fala aí galera frede paco aqui na área para mais um vídeo no canal da paco bikes hoje eu tô com essa bacia aqui não é café porque estamos de noite então não ia conseguir dormir mas é um chazinho gente para variar gostoso nesse frio está fazendo esses dias aqui em belo horizonte mas então vamos lá tô com aqui três bikes três primeiras bikes de wheeling aro 26 que a gente montou aqui na loja é pra quem tem acompanhado a gente que nos últimos dias a gente começou a vender a gente fechou uma parceria com o pessoal da gil's e aí a gente começou a trazer um montão de quadro peças o tanto de quadro que tem aqui é gil's dj tem ali o tuf da viking também outro viking aqui 30 é o frx evo que é um modelo novo o for tricks evo evo e ele tem um mob no final e esse tanto de caixa que é um montão de quadro mar e mais tirando os aros que a gente tem os de max pra freio e de break e ali atrás a gente tem os aros de lume free ride que vem várias cores e depois vou fazer um vídeo próximo vídeo prometo em fazer com as especificações desses aros gente é todas essas cores nos aros 26 e um ou outro 29 tá bom gente vou fazer um vídeo aí para vocês verem é essas bikes falando nisso essas bikes já vem com esses aros tá bom gente então aí a gente começou a trabalhar a galera começou a pedir em peso bike montada e aí eu e o luiz já já saiu fora já já deu horário né gente que já já fechou a loja mas então eu e o luiz a gente montou uma pegada assim bem nosso gosto mas a repercussão que teve na internet foi muito boa pessoal que não nos segue no instagram segue lá tem as fotos das bikes é deixa curtida lá veja qual bike você gostou mais arroba pacobikes segue lá é então eu vou começar pela bike mais barata que a gente montou a diferença não é muita entre elas mas nós vamos começar por essa aqui e a cinza todas as três que a gente montou são for tricks tá gente é a gente postou essa foto essa bike outro dia já teve um cliente querendo uma parecida que a gente tá montando aqui só que ele queria com suspensão painel 300 e freio a disco então a gente começou a montar hoje semana que vem a gente já tá entregando essa bike ó com freio a disco e suspensão lembrando gente a gente montou essas três três para mostrar para vocês e ter alguma opção aqui já de bike montada mais baratinha mas igual a esse cliente que queria suspensão freio hidráulico isso aqui hidráulico tá gente é ele queria fazer melhorada e querer escolher algumas cores então dá para fazer a ideia nossa é trabalhar mais assim ah eu quero um quadro de j com aros brancos e freio disco e garfo master cromado beleza gente a gente monta tá bom a ideia é essa mas para esse começo a gente montou essas aqui e eu vou falar aqui a princípio sobre esse aqui quadro for tricks cinza com roxo vamos pela frente nós estamos aqui com a mesinha é um kit que a gente fez na loja é do solute esse é de 40 milímetros de altura a mesinha pequenininha 45 milímetros a falcon gtu é punhos dios esse punho bem legal bem bom e barato é freios no caso desse aqui tem ferradura na frente o rl e atrás vou mostrar para vocês ali é um vi break então as manetezinhas aqui na roda da frente é pneu quem da flame 2.12 o garfo é o master do grau é cubo dianteiro com o eixo a gente arrumou é pedaleirinhas o apoio né e usar os aros que eu tinha falado com vocês esses são os belume free ride esse que é o roxo pra vi break e aí vamos lá para o meio da bike nós estamos aqui com os pé de vela Samox com coroazinha é dá para botar coroa menor tá gente quem quiser dá para botar coroa até de 22 dentes nesse pé de vela é uma corrente kmc verde zona para combinar com os adesivos do quadro achei que ficou bem massa essa cor pedalzinho normal aqui de nylon roxo para combinar com o resto das peças a roda de trás é a mesma coisa é o cubo combinando com o da frente lembrando gente que esses cubos que a gente tem várias cores vocês vão ver ali eu acho que na outra bike a gente montou com outra cor esse que é preto o par é a traquinha o as pedaleiras nem apoio igual o da frente mesmo aro mesmo pneu é canote e levem 27.2 e o banquinho pro x infelizmente os para quem vai nos perguntar sobre os bancos de dk gente banco esgotou por menos por agora é a gente espera ter nos próximos meses mas ainda não tenho data certa de quando você ver é se você quiser deixa um um alô no whatsapp da loja vou deixar aqui embaixo nosso whatsapp é porque aí quando chegar a gente te comunica e aí qualquer coisa se ser um dos primeiros em comprar e aí você não vai ficar sem tá bom gente então é só adicionar lá no whatsapp fala opaco depois me avisa quando chegar um ddk que eu compro beleza mas esgotou tudo não tem no brasil tá bom gente a gente tá tentando arrumar mais mas então nós estamos aqui com pro x que é bem parecido com ddk pretinho ficou bem clean na bike o legal também deixa eu vou tentar subir aqui é que mesmo sendo uma catraquinha aqui é a catraquinha faz um barulhinho legal faz um barulhinho legal mesmo sendo um cubinho e uma catraquinha baratinha ficou fez um barulho legal e esta bike gente ela saiu a tá saindo né a 2 490 esse valor para essa especificação aqui falei gente como eu falei antes esse cliente quis mudar é outro guidon é outra mesa aqui é guidon e mesa gils é garfo spainer o freio hidráulico é uma bike um pouco mais cara mas ele usou como base essa bike aqui e aí a gente deu uma melhorada dá uma turbinada para ele e aí vai ficar massa assim o resto vai ser bem parecido com essa mas com as coisas melhoradas agora vamos passar para as outras bikes aqui essa aqui é a outra nós vamos ali para outra e aqui gente para vocês verem a gente tem outro quadro aqui ó Fortrix rosa a gente está querendo montar esse quadro com umas peças brancas acho que vai ficar muito doido e a gente recebeu suspensão branca também então acho que vai ficar legal rosa com branca então bem provável que seja a próxima bike Fortrix rosa com branca mas vamos lá essa aqui é a segundo nível ela já é um pouquinho melhorada do que a outra tem umas uns detalhes um pouco mais caros que são melhores mas ficaram um pouco mais caros mas basicamente as rodas são as mesmas é belume free ride a pneu quem da flame o garfo é igual só que esse é cromado o outro preto os cubos são iguais mas como falei gente aí esse aqui a gente já botou o azulzinho fazer o contraste com rosa com rosa choque pedaleira azul ferradura também é a gente eu me esqueci no na outra bike aqui ó o freio gente é um freio freio V-brake mas é um freio V-brake Shimano gente então tá aí olha essa bike já veio com freio top de linha já não é um freio simples atrás tá bom gente é aquela bike ali já tem um freio Shimano é V-brake mas é um freio top mas voltando aqui aí o quadro é o Fortrix só que outra cor pé de vela corrente a mesma coisa só que aí a gente botou um pedal rosa transparente corrente rosinha roda de trás mesma coisa azul os cubos o cubo né o pedaleirinhas aro rosa o quem da flame a mesma catraca faz o mesmo barulhinho que aquele outro aqui a diferença é que o o freio aqui é um em zip ele era branco aí a gente tirou a cor pra ficar mais combinando a bike então é um freio único você não vai achar por aí pra vender porque a gente tirou a cor a gente fez um pulidão doido e aí as diferenças dessa bike aqui pra outra é que essa já tem um banco Gils que é o mesmo tons do quadro tá bom gente ó azul rosa e preto que é o mesmo do quadro e algumas diferenças que deixam essa bike um pouquinho mais cara do que a outra tá aqui na frente que é o o punho é o punho mix azul com rosa da Colony o o guidom esse aqui ó polido também gente é único porque é um Gils voador branco que a gente tirou a cor deixou ele todo polido ficou um acabamento muito legal gente e combinou com a bike combinou com as cores né o carro é cromado o guidom é polido e o freio é polido também e pra finalizar nessa bike o tchan pra chegar a coisa mais doida que a gente arrumou foi essa mesinha gente olha essa mesa ela é maravilhosa toda vazada ó toda vazada é um mix de cores rosa roxo azul e tem uns uns jateados em polido e aí eu acho que combinou demais com a bike e essa bike aqui gente a gente tá vendendo ela por é dois mil quinhentos e cinquenta gente a diferença não é muita a outra é dois quatrocentos e noventa e essa dois quinhentos e cinquenta é tem umas pecinhas melhores do que a outra mas a outra tem um freio melhor do que essa então é basicamente são quase a mesma coisa de questão de peça e por último a gente tá vendo aqui pra a preta brilhante porque aquela ali é fosca tá gente essa aqui é essa aqui já não é Fortrix tá gente essa aqui é o é o novo modelo da Gils que é o FRX Evo é antigamente era só o RFX esse modelo novo é a grande diferença entre este quadro aqui pros Fortrix é que esses aqui não tem freio V-brake tá bom gente esse aqui tem que usar freio disco ou se você for muito porra louca você pode andar sem freio tá bom mas é isso aí então já de antemão como vocês podem ver essa bike aqui tem freio a disco tá bom gente por isso que ela ficou um pouquinho mais cara é mas aí vamos lá a questão das rodas é a mesma coisa das outras duas bikes o cubinho faz uma diferença aqui porque no caso os dois cubos tá gente esse da frente não tem disco porque a gente botou ferradura mas ele tem suporte aqui pra disco e tem as pedaleirinhas tá então os cubos diferem das outras bikes porque eles tem suporte pra disco eu vou virar depois a bike e mostrar detalhes tá bom gente essa é a grande diferença nas rodas dessa bike o resto é a mesma coisa aro Belume Free Ride os pneus aqui na Flame mesma coisa só que a diferença também entre os dois aros como vocês podem ver o da frente é pra freio V-brake ou freio ferradura no caso então a lateral aqui é polida e no de trás não tem porque não precisa porque aí a gente botou o disco então esse traseiro fica verdão e o da frente fica com polido então ficou bem massa essa bike aqui o legal é que se o cliente que comprar ela futuramente quiser tirar a garrinha quiser botar o freio a disco no caso esse garfo não aceita mas futuramente a gente já mandou fabricar eles com entrada pra disco mas a roda o cubo já aceita então já pode botar um freio a disco nessa bike aqui na frente também caso queira aqui no meio é a mesma configuração dos outros pedivelas Samox com correntezinha KMC o pedal aqui já é diferente é um DRB preto atrás mesma coisa mesma catraquinha mesmo barulhinho aqui em cima a gente colocou um banco Pro X igual naquela outra ali e na frente a gente botou também a mesa GTU Falcon e a grande diferença aqui entre as duas é que a gente botou um idon X-Time um pouquinho mais reto mas ele é mais grandão tá bom gente esse idon aqui já é 780 milímetros então ele já já é mais mais largo vou botar essa bike aqui pro lado pra mostrar esse lado agora pra vocês verem os detalhes aqui na roda da frente como eu tinha falado o Cubo aceita freio disco tá bom gente então futuramente se o cara comprar uma bike dessa e quiser botar essa roda aceita freio disco e lembrando esse garfo do Grau a gente já mandou fazer uma linha limitada só a gente vai ter lançamento aqui na Paco Bikes com entrada pra disco então aguardem gente e nós indo nós vamos ali pra roda de trás e que a gente já tem aqui o famoso disco gente aí ó tem um aro pra disco o adesivo já é maior e o disco aqui ó de 180 milímetros e pra você que está aí apaixonado com o Shimano a gente arrumou algumas pinças mecânicas as hidráulicas são muito mais caros mas aí já é qualidade Shimano tá bom gente e não ficou muito mais caro por causa disso é outra coisa que eu queria falar gente é só pra já finalizar aqui tem muita gente me procurando perguntando é do freio hidráulico Shimano MT200 ou 440 por aí vai gente está em falta na Shimano há mais de 6 meses não tem esgotou mesmo não tem no Brasil mais e eu já conversei com o pessoal da Shimano eles falaram que vão receber mas infelizmente com o dólar subindo e a falta do mercado vai vir mais caro do que era antigamente infelizmente isso a gente não consegue controlar então a gente está fazendo algumas coisas para manter as bikes ainda de preço acessível de qualidade boa uma opção foi as pinças Shimano que a gente botou aqui é mecânico mas funciona tão bem quanto o hidráulico e dá muito menos trabalho então você vai usar um cabo normal de freio e vai ter uma qualidade de freio hidráulico quase hidráulico mas só vai ter muito menos dor de cabeça menos manutenção e bem mais barato e no caso também as vezes o pessoal fica falando ah mas eu quero hidráulico eu quero hidráulico e eu quero um hidráulico barato gente as vezes é melhor você botar um freio V-brake como esse aqui gente esse V-brake é o V-brake da Shimano é o V-brake mais caro do que o normal mas é um V-brake bom é melhor você botar um V-brake bom top de linha igual esse aqui Shimano do que se botar um freio hidráulico ruim gente entendeu então aqui a gente já trabalha a gente tem um modelo de entrada dos V-brake mas quem quiser uma coisa melhor sem gastar muito aí tem uma opção boa mas é isso aí gente nós estamos aí a princípio com essas três lindas bikes deixa nos comentários aí qual que você acha mais bonita a preto fosco com rosa a preto brilhante com verde ou a cinza com roxo ou se você ainda quiser acha que vai ficar mais bonita a rosa com branco que a gente vai montar ainda está separado ali para montar tem garfo ali já então vai ficar bala também então é isso aí gente espero que vocês tenham gostado das bikes e em breve mais novidades para vocês que estão aí procurando bikes para o Willen e é isso aí gente espero que vocês tenham gostado deixa aquela curtida se inscreva no canal se você não é inscrito que vão ajudar essa comunidade a crescer tamo junto galera e até a próxima e até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri